Um acordo entre operários e donos de empreiteiras que constroem as usinas de Santo Antônio e Giral vai evitar paralisações nas obras. Para o governo, esse acordo garante a continuidade da construção e também melhores condições de trabalho nos canteiros. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, anunciou hoje na abertura do Seminário Nacional sobre o Modelo Energético que os trabalhadores e os consórcios responsáveis pela construção das usinas de Giral e Santo Antônio e Rondônia fecharam um acordo que garante melhores condições de trabalho e aumento salarial de até 13% para os mais de 60 mil operários das duas obras. As empresas Camargo Correia e Odebrecht se comprometem a aderir ao Pacto Nacional da Construção Civil, acordo firmado entre o governo, trabalhadores e empresas em março passado que tem como objetivo aprimorar as condições de trabalho nos canteiros de obra de todo o país. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse que a construção de novas usinas hidrelétricas é indispensável e avalia o resultado da negociação como positivo. Nós negociamos permanentemente com os trabalhadores, seja em Giral, seja em Santo Antônio, seja em Belo Monte, seja nas refinarias de petróleo. É um país democrático e que olha com todo cuidado para o interesse também dos trabalhadores. E o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse que a Força Nacional vai continuar atuando em Rondônia e acredita que o acordo supera os problemas entre trabalhadores e as empresas. Mais uma vez se mostra que é o diálogo que resolve, as condições dos trabalhadores melhoram a cada passo. Nós temos que ficar de olho para ver se algum setor descontente, muito minoritário, não volte a praticar atos que não são sindicais, são de bandidos, como já falei, são de vandalismo. Mas estão dadas as condições para que, de fato, agora a gente tenha condições dignas e condições também de avançar rapidamente, que o Brasil precisa muito de energia. As usinas de Santo Antônio em geral, no Rio Madeira, em Rondônia, estão entre as prioridades da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Aceleração do Crescimento Aceleração do Crescimento